Me que people, daqui é o Luter Hoje falaremos do Nexus 3, plugin da Refx Sei que já existe a versão 4, mas como não haveram muitas mudanças Então falaremos ainda assim da versão 3 Para quem não sabe, apesar da minoria O Nexus é um dos plugins que foi muito utilizado na década 2010 Pelos produtores de trap, tem diversos instrumentos Desde arpejos, pianos, leads Principalmente para quem está mais inclinado para o trap Mas claro, pode ser utilizado para os outros estilos E é desse plugin que vamos fazer uma pequena review Da interface, das novas funcionalidades Então, let's go! Ok, estamos na interface do Nexus 3 Vamos começar pela interface Aqui em cima nós temos o logotipo Temos o título do sample atual Temos aqui algumas ferramentas favoritos Para desfazer, para refazer Aqui para trocar o sample que já tínhamos na versão anterior Aqui é para mostrar o status da CPU Quanto o plugin está consumindo o sistema Aqui para vermos as ondas ou as waves do sample Se eu tocar alguma coisa ele reage Aqui o volume, aqui os limites Temos aqui os efeitos Temos aqui os efeitos O filter mode, o delay, o filter Aqui uns macros Que isso posso explorar para um outro vídeo Aqui temos o reverb como sempre E amplitude Temos aqui as abas para a biblioteca Os arpegios, o trace gate Isso é mais para manipulação do som O arpegios, o trace gate A modulação Os efeitos agora são mais intuitivos Ou seja, cada instrumento Nós para além de podermos editar Podemos ver como é que está a ser a De forma visual a reação do sample A cada alteração Que é muito fixe Temos aqui as layers também para editar o sample E aqui o sistema para preferências e essas coisas E o principal temos aqui os samples Eu ainda não baixei todas as bibliotecas do novo nexus 3 A maior parte daqui já existiam Ou já existem na versão 2 Mas como vocês podem ver foram adicionadas 3 colunas Aqui a principal das pastas Aqui temos as categorias e os presets dos samples Vocês podem criar uma pasta Podem colocar o sample nos favoritos E por aí Ainda a nível da interface Uma das coisas que curti Foi que nós agora podemos redimensionar A janela do VSD Para caso a tela for muito grande E o VSD tiver a parecer muito pequeno Vocês podem redirecionar Vocês podem manter primeiro a tecla control E com o scroll do mouse Vocês podem aumentar o tamanho da letra Usabilidade Vocês agora podem criar pastas Como eu tinha dito anteriormente Por exemplo Eu vou criar aqui uma pasta LP E vocês podem adicionar os samples Nessa vossa pasta Podem adicionar Ad bookmarks LP E se viemos aqui na pasta Vocês vão ver que está aqui o sample Isso facilita enquanto tiverem a produzir Principalmente aqueles pianos Os vossos pianos favoritos Vocês podem sempre adicionar aqui Vão ter que procurar sempre E estar aí a explorar o VSD Todo A pesquisa Também foi melhorada Ou seja É só pesquisar por exemplo Por flauta Ou flute Não se esqueçam sempre De manter sempre A pasta no O A categoria também no O Para ele pesquisar todos Mas Vocês podem pesquisar também Por pastas Ou seja Se quiserem as flautas Da pasta Organ Da pasta Classical E ainda falando sobre Filtres Ou sobre pesquisa Vocês podem também Categorizar pelo Tipo de sample Tem o tipo Dark Tem o tipo Bright Active Spikey Wide Dirty Por exemplo Eu quero samples dark Todos Ele nos mostra aqui Todos os samples dark Os bright Assim sucessivamente Isso também é uma forma de Vocês poderem filtrar Para além de colocar aqui Numa pasta Que vocês criarem E uma das funcionalidades Que mais curti Foi essa de Favoritar O sample Ou dessa page Ou qualquer outro sample Vocês podem vir aqui E deixá-lo nos favoritos E sempre que Clicarem aqui nos favoritos Ele vai mostrar todos Os vossos samples Que estão nos favoritos Se adicionar mais Para mostrar Posicionar este e este As sequencias Também são muito boas E quando clicarem aqui Ele vai mostrar todos os Oh peraí Os mais Ah todos Sim Clica aqui em todos Ele vai mostrar todos Os samples que vocês Favoritaram Se editarmos um sample Por exemplo este Vou fazer um spread Um spike Se vocês quiserem desfazer Vocês podem vir para aqui Undo Ele vai voltar conforme estava E assim sucessivamente Se quiser refazer aquilo que Nós fizemos a edição E desfazer É fixe Quando Passa o termo Mexemos à toa Queremos refazer Ou colocar o sample Por default Essa funcionalidade É fixe Ah Temos novos Reverbs Também Root Averb Root Averb Temos aqui mais uns novos Reverbs Vamos lá testar Ok Nice Podem também desativar Se quiserem que o sample fique Por default Sem algum efeito É fixe É basicamente isso Uma pequena análise Uma pequena review Do Nexus 3 Eu gostei da interface Gostei dessas 3 novas colunas Gostei da categorização Pelo tipo Gostei desse filtro Principalmente essa Funcionalidade De criar aqui uma pasta Onde tu podes adicionar Todos os samples Que achas pertinentes Ou achas que São os melhores Para usar nos teus bits Comentem O que é que vocês acharam Enquanto isso Se calhar Vou brincar um bocadinho Com o Nexus 3 Lute 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 O que é isso?